No tag de volta e agora vamos ver, galera, aí como foi a chegada de Soares, Cavani e da seleção uruguaia no Grêmio há alguns anos atrás e que o Guerra estava presente, é isso mesmo, o Alberto Guerra, nosso atual presidente, entregou aí as camisas e conversou com alguns desses jogadores, inclusive o Soares, que agora é o novo reforço do Grêmio e deve ser anunciado em breve. Beleza, curiosidade, antes de começar o vídeo, quero lembrar para vocês que o vídeo aí é patrocinado pela OneWin e eu vou mostrar como é super fácil de vocês se cadastrarem, jogar e ganhar aí uma graninha que com certeza vai fazer uma diferença aí na sua vida. Então, no primeiro link no comentário fixado, vocês colocando o cupom no tag, no seu primeiro depósito vocês já vão ter 500% de bônus para poder jogar em qualquer modalidade da OneWin. Beleza? E eu vou mostrar para vocês como isso é fácil e rápido. Clicando ali em Registre-se, vocês já vão entrar aqui e colocar o seu número de telefone, e-mail, senha e colocar aqui o código promocional no tag. Beleza? Agora vamos fazer o nosso primeiro jogo para vocês verem como é simples. Então eu vou mostrar para vocês o Speed Cache, que a gente consegue fazer um joguinho bem maroto. A gente faz duas apostinhas aqui bem tranquilo para vocês darem uma olhada, beleza? Então aqui a gente vai fazer duas apostinhas, tá galera? Vou colocar no primeiro aqui 450, não, 450 não é muita coisa. Vou colocar 300, 300 em cada um. 300 e 300. E aí depois eu vou ter que tirar. Ali nos 2x já está bom, ali nos 2x já vai estar legal. Eu vou apostar que já já vai começar a próxima rodada. Coloquei 300 em cada carrinho, vamos ver se a gente consegue lucrar, né? Vamos lá, bora lá. Eu tenho que retirar ali mais ou menos nos 2x. Vamos lá, vamos lá. O primeiro foi e foi. Nossa, velho! E deu certo, mano. 600. Caraca, mano. Deu um total ali de 804 reais aí o meu saldo agora. Acho que eu consegui um lucro de mais de 600 reais. Então é isso aí, galera. Quer participar, quer jogar também. Primeiro link, ó. Primeiro link aqui, ó. No comentário fixado. One win. Beleza? Vai lá que vocês não vão se arrepender e vão ganhar 500% de bônus no seu primeiro depósito para jogar bastante. Beleza? Tamo junto. Vamos assistir agora então o Soares. Ou melhor, a seleção uruguaia toda, né? Conhecendo aí o Grêmio de fato. Então bora para o vídeo. E o Guerra que fez toda a mão, né, gurizada? O Guerra que estava lá, ó. Que loucura, hein? Coisa que a gente não sabia antes, hein? Agora a gente já está bem ciente do que aconteceu, do que rolou, né? Naquela época que o Guerra nem era presidente. Mas estava ali nos trâmites, né? Com o pessoal do Uruguai treinando ali no CT da Arena. Olha ali o Guerra. Nosso presidente, Guerra. Olha o Cavani aí, hein? Cavani que não deu, né, mano? Cavani não deu. Mas o Soares pelo menos vai vir. Daqui a pouquinho já aparece Luiz Cito. Olha, é o 9. É o 9. É o 9. Luiz Cito Soares assinando com o Grêmio ali já, ó. Vai mostrar. Mostra o homem lá. Mostra o homem. Mostra o homem. Já vai aparecer o Soares. Que é o 9. Luiz Cito Soares. Sensacional, né, galera? Luiz Cito Soares aí. Quem é que iria imaginar que depois de um tempo ele poderia de fato estar aí assinando com o Grêmio, né, gurizada? Depois de anos de ele ter vindo aí na arena. Isso aí foi, se não me engano, em 2014, gurizada. Eu vou confirmar ainda, mas acredito que tenha sido em 2014. Toda a atenção, olha, que legal, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, pra vocês verem, né, o Soares e o Cavani, ele já tinham a camisa do Grêmio há um tempo. Há um tempo, né? Olha o Godinho, o Godinho, o Godinho podia vir, né? Já que o Godinho tá, sei lá quantos anos ele tá agora. Inmortal, imortal, imortal. Olha aí o homem, Luiz Cito Soares. Luiz Cito Soares. É, é o Dentusso, é o homem. Sensacional, né, galera? Sensacional. Só vou confirmar aqui quando é que foi isso aqui. Acho que foi 2014 mesmo. Deixa eu só ver. Não, 2019, galera. Foi 2019. Foi 2019. Acho que foi a Copa América, né? É, Copa América 2019. Então foi nesta época aí mesmo que a seleção uruguaia veio aí na arena do Grêmio. E o Grêmio fez todas essas entregas de camisa. E Soares já estava ali apaixonado pelo Grêmio. Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Deixa o teu like, te inscreve no canal pra não perder nenhuma informação. Ativa o sininho de notificação pra chegar o vídeo e vocês receberem a notificação pra assistirem todos. Beleza? Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Fui. Tchau.